Olha a cheia, hoje sexta-feira, 19 de junho do ano de 2020, achei aqui no Salgado Aponte aí, que resolveria o problema do povo Nada resolvido, entra ano e sai ano E quem mora no bairro Bela Vista é isso Quando chove, quem tá dentro não sai e quem tá fora não entra